É um assunto muito sério, é uma doença, a gente está frisando isso aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar com o doutor Pablo Vinícius, que vai explicar, tentar explicar pra gente o que acontece na cabeça do indivíduo que passa por isso, pra você que é mãe, você que é pai, é tio, avó, você que convive com isso aí dentro de casa. E a realidade é muito séria, e a gente sabe que às vezes, ah, mas a minha família não tem, mas é muito difícil hoje em dia. A facilidade é muito grande, as oportunidades são muito grandes, e a importância da criação, da verdade, de ter uma sintonia com o filho faz toda a diferença. A gente vai debater isso tudo já já, mas vamos rever esse vídeo, você vai ficar impressionado se não viu ainda. Fala galera, beleza? Eu tô aqui pancadão, e aí eu fico assim, tipo, todo mundo quer... Eu tô pedindo mil reais pro meu pai pra ir pra São Paulo, ele não quer me dar, ele quer que eu seja internado, curta a minha vontade, eu dei uns tequinhos, e eu fico muito louco, aí eu tô falando assim, ó, Pai, me dá mil reais, pai, se você não me der mil reais, eu vou te... Eu vou ter, eu vou ser obrigado a te... Você prefere que você me dê mil reais, eu vou ser obrigado a me dar mil reais. Você não é não? Beleza? Me ajuda aí, cara, porque eu nunca roubei ninguém. Correto, muito triste isso. E no vídeo ele ainda... É lá, divulguem o vídeo, mostrem, eu preciso de ajuda, eu tô sendo obrigado a ser internado, eu tô sendo obrigado a ficar dentro de casa. Nesse momento, o Serginho, obviamente, não tem lucidez, mas o que o pai dele e os parentes, a família dele, querem é a cura, é um tratamento. Então é difícil lidar com isso, né? Você imagina, né, Cacá, você tá ali com vício, e aí quando você não tem a droga pra se melhorar, você surta e conviver diariamente com isso. É, esse é o problema, gente, se a gente reparar, só nesse vídeo, a postura do pai, porque ele é dependente químico, o Serginho é dependente químico, mas é uma família toda doente, a verdade é essa. Então, na hora que ele vem com, tipo, querendo tacar mesmo a madeira ali, bater no pai, o pai sai de costas, tipo assim... É como se tivesse anestesiado na história. Jovem a toalha, tipo, minha vida já era, minha vida já foi, oi, meu filho tá falando que quer me matar, é o meu filho, entendeu? É o meu filho que tá doente. Então, você imagina esse pai pra chegar a esse nível de, tipo, cadê a minha vida? Olha o que tá acontecendo dentro da minha casa. Porque quando você tem um dependente químico em casa, na verdade, você tem toda uma família doente. Uma família doente de estrelas, você falou bem, Cacá. Esse pai não tem mais força, né? A gente vê, né, que esse pai, ele já entregou os pontos, igual a Cacá falou, né? Você vê claramente ali que ele nem olha pro Serginho, ele nem tenta segurar o Serginho, ele não tenta enfrentar, confrontar de nenhuma forma. Realmente, ali você vê que ele já falou. Jogou a toalha, você falou bem. O surto, pode reparar que o surto, ele fez essa live, surtando, talvez até por abstinência, que nem o Alex falou. Mas, logo depois, ele pegou e apagou, né, o vídeo. Teve, talvez, um momento de consciência. Um momento de consciência. O pai sentou e conversou. Importante também pedir pro pessoal de casa, Cátia. Cátia, desculpa, Cacá, beijo pra nossa chefe, daqui a pouco fala com a gente. Mande, se você tiver perguntas, falar sobre esse assunto, depoimentos, sugestões, opiniões, mande pra cá. A gente já vai interagir aqui no nosso painel. É muito importante te ouvir nesse momento.